Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal e o Darius que não poderia de jeito nenhum ser mencionado, né? Tá falando do Darius aqui toda hora, né? Olha só, hoje nós vamos pegar a Ferrari do Darius e a Barracuda, né? Olha, pra quem não pegou a 650S Spider, tem que fazer até o inverno pra pegar ela. Acho que até a primavera, né? Vamos começar pelos mais fáceis aqui. A gente tem três radars de velocidade, né? Carro S1. Tem que ser um Chevrolet da KC-S1. Olha, meio acelerador, tá? Joga segunda, terceira, quarta, meio acelerador. Depois que o carro firmou, aí você pode acelerar tudo e vai embora. Tau! 317. Vou compartilhar. É tração traseira, viu? Vamos ver o próximo aqui. Tem mais um radar. Ih, aqui é na terra, hein, velho? Ah, não. Tem que ser com um Jeep classe A. Ó. Meia volta e retorna. Eu vou daqui, gente. Daqui do lado de fora. Vamos ver. Ai, meu Deus. 180, 190, 200. Tem que ir do lado de fora, tá? Tem que ser do lado de fora, senão aqui não tem espaço pra passar rápido, não. Esse aqui é o Jeep Trail Cat, tá? Ele tá compartilhado. É o Jeep Trail Cat. Qual é o próximo aqui? Ah, a gente tem agora esse aqui, que eu acho que é com o Transit. Tem que ser um carro da Ford classe A. A gente tem que passar aqui a 270. Vamos lá, vamos lá. É 270. Esse aqui é um tração traseira também, tá? Mas tem Ford GT, tem Mustang desse aqui, tração nas quatro rodas. Tá compartilhado, beleza? Esse aqui é um Mustang 2016. Vai ter Ford GT e muito mais. Vamos ver qual que é o próximo evento que nós vamos fazer aqui. Ah, agora são as corridas, né? Tem três corridas. Vamos começar por essa aqui, ó. Que é uma corrida classe A. Vamos lá. Bora entrar no evento aqui. Lembrando que são três corridas, tá? Eu só trago uma. Tá compartilhado o Bronco pra esse evento de Rally. Bora, bora. Essa parte do mapa lembra bastante o Horizonte. Ah, e o Darius que foi mencionado aqui, hein? É por isso que o Darius nunca foi mencionado, porque ele... Como é que é que o Darius fez mesmo? Ele mandou mexer no freio do carro, mandou mexer no freio do carro do personagem do Horizon 1 pra causar um acidente. Aí tá todo mundo celebrando aqui no Horizon aqui a volta do Darius. Ah, o Darius voltou! Meu Deus! Ele quer desafiar o jogador do Horizon! As bandeirinhas do Horizon 1. No modo online elas aparecem, né? Ontem eu fiz o... Ontem eu fiz aquele... Como é que é, velho? Não valeu pra nada, né? Eu jurando que aquilo ia ganhar pontos no evento sazonal. As batalhas lá, batalha de não sei o quê. Nossa, eu não lembro dessa pista, não. É porque a gente quase não corre na terra, né? É... Esse aqui me lembrou do Horizon 4. Lá tem uma bachada, assim, cheia de curva. Essa é a parte que tinha que ser de assalto, né, velho? Pra galera fazer defeat. E o... Hoje eu postei lá no meu Twitter o vídeo que eu fiz falando do Need for Speed. Sobre a... A física, né? Que é o que mais preocupa a galera. Porque eu não vi nenhum dos canais. Eu não vi os canais dando muita moral pra essa questão da física, não. Eu gosto dessa parte técnica do jogo. Pra que eu acho que é ela que define, né? Ah, e não vai ter cockpit também o Need. Apesar que cockpit é um jogo arcade, né? Acho que o pessoal não vai se preocupar com isso, não. Mas vai ter muita gente zoando, né? Ah, o Need não tem cockpit. Olha que jogo paia, não sei o quê. Pra mim eu quero saber a física, que é o mais importante. Bora. Olha a chegada do Horizon 1 também. Full Horizon 1 aqui, ó. Muito bacana trazer esses elementos, né? Achei massa isso aqui. Vocês gostaram também? Vamos ver a próxima corrida aqui, meu cão siderado. Ó, corrida de rua de velocidade. Aqui é S1. Bora entrar aqui. Eu só trago um evento dos três. Está compartilhada a tonagem desse bike. Muita final do ano e quando pegar meu 13 graus salário. Vamos negociar os outros EELs que não acham aqui no RJ. Bora, velho. Vamos lá. Você vai comprar overclock? Você quer... Não quer tomar mais energético, não? Eu quero parar de tomar energético. Tem muito açúcar. Quero parar. Só que... Vai... Esse... Esse... Esse mês... Esse mês, tipo assim... Eu bati a meta de venda de overclock, só que eu não ganhei uma overclock. Aí eu quero comprar creatina. Aí eu tô comprando energético, né? Porque não é legal, porque tem... Nossa, energético... Tem muito açúcar. Muito açúcar. Aí o energético sem açúcar da Monster eu já enjoei. Agora, energético da Red Bull sem açúcar é muito bom, mas vem pouco. Vem 250 ml, é nove reais. Nossa, overclock é 300 ml sem açúcar, tem mais cafeína que energético, tem colina que faz bem pro cérebro, tem várias vitaminas, não tem nada que é contraindicado e nada industrializado, né? Essas coisas que fazem mal pra saúde. Só tipo assim, cara... Cadê a minha que eu ia ganhar de graça? Eu não ganhei. Tô chateado. Eu não lembro desse boneco verde aí no Horizon 1. Não lembro desse bicho, não. Ah, o Monster é caro também aqui, é nove reais. Por exemplo, você compra... É... Você compra dez Monsters num mês aí, você já gasta uma grana boa. Overclock tem trinta doses. Porra... Porra... Trinta doses, bota aí. Compra trinta latas de energético a dez reais, você vê. Vale muito a pena a overclock, muito, muito, muito. Não é à toa que o bagulho é sucesso. Porque o pessoal da gringa tá querendo. Tá querendo levar. Aí é sete e noventa e nove? Nossa, isso aqui é nove reais. Vamos ver aqui o próximo evento aqui, meu querido. Nós temos aqui um evento de corrida de rua classe C. Ah, só foi eu elogiar, né? Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Eu só fiz uma corrida... São três corridas, tá, gente? Tá compartilhado o Buick 1987. Vamos lá. As meninas lá da academia que eu treino, elas são bonitas, mas tem algumas lá... Elas... Tem algumas que são calvas. Calvas! São calvas. Ô, Matheus, obrigado. Dez meses. Muito obrigado pelos dez meses. Tamo junto. Bora. Olá. Na minha eu não... Mas tem um... Tem uns carequinhos nessa academia. Ai, meu Deus. Lá o povo fica me olhando, aí eu olho, né? Aí eu vejo e calva. Aí outra menina passa e dá uma olhada. Aí eu olho assim, ixi, calva. É calva. É calva. É calva. Aí tem umas que não é calva, não. Mas mesmo as meninas calvas, elas são bonitas lá da academia. Treta? É? Sério? Não pode ficar olhando, não? Se não acha que é treta? Ah. Lá na academia que eu treino, tem uns caras que é analisador de shape também. Pô, ontem eu tava treinando lá, né? Ombro. Aí tinha um cara do lado assim, olhando assim pra mim o ombro. Aí eu olhei assim, eu tomei um susto, cara. Do nada. Aí o professor falou, não, ele tava analisando o shape. Uai, e aí? Tem uns caras lá que é fiscal de shape, doido. Fiscal de shape. Teve um lá que pediu até a fita métrica lá, né? Não, o braço desse cara é maior que o meu braço dele. Pega a fita. Matheus, um deline, ele contribui com 10 bits. Dia 25, vou dar presente em ti naquele picão. Dona Vera vai te dar aquele chá. E só você sabe, né, Valdamiro? Foi, foi, foi. Ei, ei! Tô uma vergonha de chá cara, Matheus. Dona Vera. Foi o Bruno que inventou essa palhaçada aí. Uma piada mais sem graça. Que que horror, menino? Como é que você faz essas coisas, esse... Meu Deus. Pelo amor de Deus, véi. Salve, Felipe, beleza? Ganhamos a Ferrari do Darius. Ganhamos a Ferrari do Darius. Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui. Bora fazer esse aqui agora, ó. É pra gente tirar uma foto. Fotografia no Doge Viper 2013 no local do Festival do Horizon 1 no Copper Canyon. Gente, Copper Canyon. Tem um radar de velocidade aqui, ó. Fica perto do radar de velocidade. Beleza, vamos lá. Tem que ser esse vaipão aqui. Esse viper é... É bonito demais, cara. Ó o Festival do Horizon 1 aqui. Não chega nem perto do que... Ah, não, mas ficou bonito, hein? Deveria ficar aqui essa estrutura, né? Gostei. Qual que é o próximo agora? Nostalgia por isso aqui, cara. Ah, a gente tem aqui o colecionáveis, né? A gente tem que quebrar as placas do Duck. Gente, ó, começa daqui, ó. Aí a gente vai descer essa rua aqui, ó. Aí se você entrar dentro da garagem e voltar, aí você pode voltar pra cá de novo e fazer o percurso pra pegar todas as placas... As placas do Duck. Ó, tem uma aqui. Ó a outra aqui, ó. Duas placas do Duck. Três... Aê, completou. Pegamos todas as placas. É só entrar na garagem e voltar que elas resetam. Qual que é o próximo agora, meu querido? Bora fazer os rivais mensais aqui. Vamos andar de vaipão aqui pra gente ver de qual que é. Vamos lá. Bora lá. Não tô na raiva porque o meu way acabou. E eu... Ó. Ih, ele tem muita aderência. Acho que nem vai ter velocidade... Será que vai ter velocidade final? Tá com muita aderência, hein? O meu way acabou e eu comprei um pela internet e vai demorar pra chegar. Barato só o caro. Se eu tivesse comprado aqui no meu setor, é cem reais, né? Eu ia pegar ele na hora. Aí eu optei por comprar por oitenta com frete grátis, só que só chega semana que vem. Oi, Felipe. Beleza? Ó o vaipão aí, ó. Grudado. Grudado. O bicho é grudado, ó. Pode acelerar tudo. Deixa eu ver de segunda, vai. É, de segunda ele sai um pouco. Mas mesmo assim é muito grudado. Nossa, ele tá bonitão, hein? Tá bonitão. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Agora é carro elétrico. Rivais mensais, carro elétrico. Vamos lá. E aí, Knight. Beleza? É... Ô, Jason. Você já tem um VIP. Cadê o meu mod? Vou dar mod pra você, Bruno. Um pilantra desse. Mod. Vem a Cama Oliveira aí, causando a discórdia. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, acelera. Nossa, carro elétrico é chato demais. Eu não gosto de carro elétrico, não. Eu sei que é mais rápido, tal. Eu tô sentindo que as montadoras hoje, elas estão deixando os carros pesados, de propósito. Cara, tem carro aí esportivo aí com 2.000 quilos. 1.800. Sei não, hein. Eu não sei não, viu, LG Games. Deixa eu ver aqui qual é o próximo evento aqui. Ah, vamos fazer a corrida online e ver de qual que é? É estoque? Ai. Poxa. Para. É, menino. Você tá dormindo aí, é? Oxente. Ô, ô, burro. Eu sou do seu grupo. Burrão. Aqui, esse cara. É o Lucas E.K. Ô, 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 ô. Cabeça de ovo. Ele tá no chat aí, velho. Você quer acabar com a nossa play? É o Lucas E.K. Um zero. Tô doido pra terminar isso aqui logo. Oh, quem tá com o sub. Queria agradecer a quem deu o sub pra mim. Obrigado. Mas agora o papo é com você. Muka do curirinho brilhante. Fiquei sabendo que você estava com outra vez esses dias. Uma tal de dona Mirtes. E queria saber se ela que vai te levar pra fazer um exame do call. Afinal, você está perto dos 40. Me deu curirinho. Opa, quer dizer, me deu um VIP. Não me banhe, me mame, me pique chade. Miserável. Opa, obrigado aí. Obrigado. Hum. Rapaz, vocês param de ficar mandando essas mensagens aí pesadas. Esse trem de curirinho aí. Hum, até hoje eu... Esse Bruno aí, rapaz, só aprende besteira, ó. Só aprende besteira. Opa, obrigado. Olha as bandeirinhas do Horizon 1. Que legal. Ei, coisa boa. Eu vou ver se amanhã eu vou jogar o Horizon 1, o último episódio e vou postar. Ô, LG, você que está aí. E você grava todas as corridas quando você faz a série? Porra, eu estou gravando tudo. Todas as corridas. Está dando uma hora de episódio. Aí depois eu fui ver que Igão... Igão não grava todas, né? Aí o próximo acho que eu vou deixar mais de boa. Mas já que já gravou tudo, né? Já grava tudo logo o próximo. Já era aí no próximo Horizon 2. Hoje a gente traz uma quantidade de corrida que nos vê umas meia hora de cada episódio. Bora fazer a historinha do Viper, gente. Vamos lá. Vamos ver de qual que é. Deixa eu ir lá. Achei fraco. Esse tal de Darius. Campeão do Força Horizon Colorado 2012. Ele não sabe brincar. Ele não é campeão, não. Um bom competidor. Eu estou dizendo que ele trapaceia. Você vai ter que achar atalhos, porque o Darius com certeza vai achar. Vixe, já falou que o Darius é vagabundo. Olha ele aí, ó. Olha ele. Caraca. Campeão do Força Horizon, obrigado, viu? Se esse for o seu nome mesmo. Bom descanso, Campeão. Obrigado pela presença. Um dia absurdo é de boa. Estou me sentindo em Colorado como se fosse ontem. Ah, não. Isso aqui está mais Horizon 2, né? ...de alta potência e muitos motores... Fica mais para Horizon 2, entrando no meio da grama. Sim. O quê? É estranho? Nos tempos do Colorado, 250 pilotos lutaram no calor do Horizon pela chance de se tornar o campeão do Horizon. Para chegar lá, você tinha que passar pelos confrontos das estrelas. Que galera... Olha o Darius, olha o Darius. Ele é esperto. ...Zack, Haley e, claro, Darius Flint. Cara, Colorado era lindo. Que isso, cara? Mas o México parece ser melhor de alguma forma, sabe? Mas... Que atalho louco? Não esquece de pegar sua pulseira de ouro com Alice Hart na central de corrida. Na verdade, não. Nossa, nós vamos pegar a pulseira? Mentira. Certo, certo. Quem era aquele jovem? O cara pálido, camisa branca, não disse muito, não é como você. Então, algumas pessoas acham que eu falo demais. Vamos lá. Ah, entendi. Nossa, peraí que agora eu olhei o chat aí. O que é o Darius indo pela estrada? Boa tarde, Aurina com um gesso na perna. Ah, bons tempos. Boa tarde. Obrigado aí quem tá seguindo. Agora eu respondo aí, gente. Ah, vamos chegar aqui já. É até aqui? Vamos concordar que eles fizeram agora uma coisa legal, né? Isso aqui tá legal. Isso aqui tá legal. Muito, 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 muito... Esse lugar se parece exatamente com a lanchonete do lago. Eles tinham as melhores batatas fritas. E carros também. Vou pegar o atalho aqui, Zé. E tem um tempo de volta ao Camaro Supersport. Como nos velhos tempos. Assustador. Boatstep, me mostra um sinal. Grande sucesso da Metarina. Infelizmente, eu não posso ouvir o sucesso da Bez Arena. No Horizon não tinha atalho, não. Mas no 2 já tinha. Então vamos fazer uma referência ao 2 aqui. Ladrão. Ladrão o quê? O mundo tá aberto? Olha a ponte. A ponte não, menino. Esse negócio aqui, ó. Esses bagulho vão ficar tudo lá na... No Event Lab, né? Caixa d'água. Cara, ó. Tá me chegando. Eu acho que agora vai dar. Vamos, 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 vamos. Cara, isso aqui é tipo o início, né? Do Horizon 1. Muito top. Ai, eu vou cair. Meu Deus. Bora, 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 bora. Legal, jovem. Não usamos mais pulseiras. Mas farei um bracelete de amizade, se quiser. Isso aqui é a referência das corridas de rua? Será que é? Vamos chegar lá em dois minutos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho para uma viagem. Mas, ei, certamente é mais divertido. Isso aqui não é Horizon 2, não é? Vamos, 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 vamos. Ah, é Horizon 2. Horizon 2. É Horizon 2. É Horizon 2. Achei que ia ter a referência só na... Cisteron me lembra um nome. Eu não sei porquê. Eu lembro daquele filme Need for Speed, quando ele fala de Cisteron. Me lembra esse filme, não sei porquê. Eles estão mencionando o pessoal aí. Está mencionando o pessoal. Ah, corrida de rua. As corridas proibidas. Bora. Ah, nós vamos até a praia agora? Nossa, que top, hein? Do mesmo jeito que começa lá. Ele está falando das rádios, né? Mas eu não posso ouvir. Tenho vontade de meter o louco no meio desse mato aí, mas aqui tem muita árvore. data no correio. Escuta só isso. Eu recebi uma mensagem do Warren. Bom dia, mano. Espero que o México esteja nos trinques. Talvez eu colhe aí qualquer dia desses. Até lá? Me liga no piriri. Au! Warren. Você tem que ver, mano, alguma coisa? Um pouco. Ah, esse jogo aqui é uma comédia. Esse jogo aqui é uma comédia. Ih, eu acho que vai dar ruim. Deixa eu ver. Não, não. Até que não. Tem uma estrada aqui, ó. Tinha uma estrada aqui, né? Agora não tem mais. Boa, 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 boa. Meu Deus. Aí é motorista mesmo. Chegamos. Atalhos, atalhos. Esse é o do Horizon 3 ainda, né? Esse aqui é o Horizon 3. Mano, eles estão pedindo pra me dar uma volta aqui, né? Pra representar o Horizon 3, né? Pra depois voltar lá pro outro lado de novo. E se enfiar embaixo dos cobertores. Exceto que este é o Horizon. E quando o sol se põe, a festa está apenas começando. Uou! Meu trabalho é esse jogo. Essa bomba, viu? Pelo menos deveria ter tunado essa bomba aqui, né? Ah, ele tá na capa, né? Faz parte, né? Mano, isso aqui é muito Horizon 3 mesmo, viu? Tem mais cuidado pra não capotar aqui, né? Elas são parte da família agora. Até trouxemos batalhas da meia-noite de volta pro México. Vai ver? Essa é a essência do Horizon, a comunidade. Eu fiz as batalhas da meia-noite. Não, não. Ainda não. Mas tô perto de um grande... Até que é legal. Até que é legal. Você não tinha ido pra ilha Hot Wheels? Muito bom ouvir isso vindo de você. Parte de mim ainda acha que foi um sonho. Um conselho, Scott. Não olhe pra cima. Oh! Ele falou que é um sonho? Ih! Cadê a galera da... Galera da teoria aí, ó. O cara disse que achou que é um sonho Hot Wheels, hein? Cadê a galera da teoria? É isso aí. Eu coloquei 10 anos, anos no título mesmo. Vamos lá, vamos lá. Partiu pras cachoeiras, Estrela. O outono não vai durar pra sempre. Bora. Árvores, árvores. Bora. Esse aqui é o começo do Horizon 4, né? Representando... Meu filho, eu não tenho tempo pra dar aquele rolezão lá, não. Você vai me desculpar, mas... Top, top, pô. Olha o inverno! Ah, agora tem cheque, né? Beleza. Tem cheque agora. Agora, ah, tá. Só um minutinho, Luciano. Exclamação by Voss. Pode cortar esse cheque aqui? Sério? Eu ia perguntar sobre a Ilha da Fortuna. Por acaso você não deixou algum daqueles cofres com milhões de créditos por aí? Deixou? Não que eu saiba. Desculpa. Legal! Legal! E nossa outra viagem. Talvez você trouxe algo de vontade! Não tenho nenhum Lego pra você, Scott. Peraí, peraí, rapidão. Sem graça. Ali, ó. Ah, aqui é chegando no festival. Nós tínhamos que pular aquilo ali, né? Mas como eu sou sem graça... Ah, aqui é o evento de exibição do Horizon 4. Cadê as motos? Cadê as motos? Luciano, é... Ai, caramba. Quando... Quando eu renderizo meu vídeo pro YouTube, eu... Eu já... Eu faço um upscaling na edição e coloco em 4K. Porque quando você manda em 4K, na verdade o meu vídeo tá em 1080. Só que, tipo assim, quando o YouTube vai compactar o vídeo, ele compacta uma parte que não chega no 1080, entendeu? No 1080 pixel. Que é... Que é a resolução original do meu vídeo. Por isso que ele mantém o máximo de qualidade possível. Nossa, muito top, velho. Como é que é? Como é que é? Isso aqui é o quê? É o... Ah, é o Horizon 4 chegando no festival. É o seguinte... Um festival que nunca acaba. Onde você pode ser quem quiser. Luciano, um DLM recruta, contribuiu com 10-bit. Obrigado pela dica. Vou fazer isso nos próximos. Eu ainda entro nela de novo. Tamo junto. Quando você for editar o vídeo... O super set do Horizon, cartas de desafio, com rotas e itens personalizados. Os pontos turísticos, o charme, as coisas que conhecemos... Peraí que agora eu falo. Eu sei que não preciso dizer. Você tava lá, mas é tão... Tão... Tão o quê, cara? Eu entendi. Tão emocionante. Ai, quanto essa porrada que eu dei aqui. Mano, se não tiver checkpoint... Isso aqui é a mesma coisa daqueles... Super set, né? Super set? Nossa, que cagada. Se não tiver checkpoint... A gente vai passar por onde a gente quiser. Chegando no Horizon 4. Nossa, olha aqui, velho. Que nostálgico. Muito top, hein? Bacana. Isso. Gente, agora a gente vai fazer o Forza Tom. A gente já pegou o Viper antes, né? A gente já fez os desafios com ele. Agora só resta a gente ganhar 9 estrelas em um radar de velocidade. Ó, esse aqui a gente pode passar 225. A gente ganha 3 estrelas, tá? Esse aqui é de boa. A tonagem do Viper 2013 está compartilhada, tá? Ó. Aqui nós já ganhamos 3. Aí é só ir e voltar aqui toda hora até aparecer a mensagem. A gente completou, gente. Agora é o quê? Ganha uma sequência de habilidades extremas. Uma sequência de habilidades extremas? Ah, eu acho que se a gente ficar aqui na rodovia, né? Andando em alta velocidade e tirando fino, a gente pode ganhar habilidades extremas, né? Eu vou ativar aqui as maestrias desse carro, né? Pra ficar mais fácil. Ganhar o dobro. Quase acidente extremo. Velocidade extrema. Ó, completou, completou. Completamos aqui. Fiquei em alta velocidade. Velocidade extrema. Quase acidente extrema. Depois eu comecei a fazer drift e completou. Olha só, gente. Terminamos aqui o evento sazonal. Quem for comprar Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom, tá? Aqui, pra ficar tudo dourado, você tem que fazer 3 estrelas em tudo, tá? Mais tarde na live eu vou completar isso aqui, ó. Pra fazer 12 pontos ali, tem que ficar 3 estrelas em tudo. O começo aqui eu não... Eu só fiz de qualquer jeito o começo. Terminamos o evento sazonal. Tchau, tchau.